Salveira que tem fé e devoção, diz ali está o sinal de queima não Salve João do Rio, Salve João acordou, vamos ser compadre que Salve João matou Salve João do Rio, Salve João acordou, vamos ser compadre que Salve João matou Vamos na bacia da sua tua casa de que são, na beira da pogueira pra fazer a deviação Rezo pra Santo Antônio, Salve João e Salve João, peço pra ver a dona do meu coração Salve João do Rio, Salve João acordou, vamos ser compadre que Salve João matou Salve João do Rio, Salve João acordou, vamos ser compadre que Salve João matou Salve João do Rio, Salve João Matou E vamos, ae meu amigo Vamos, minha gente, ele vê a Kennetão Monta pras bakueira penteja meu São João Apra casa da porquera que tem fé e devoção Pisa descalce não se queima não, tá acumulando o rio São João acordou, vamos ser compadre que São João mandou São João do Rio, São João acordou, vamos ser compadre que São João mandou Volto na vasilha d'água, do andando aqui que são Na beira da fogueira pra fazer a aliniação É de paixão, 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 paixão e João Danço pra ver a dona do meu coração São João do Rio, São João acordou Vamos ser compadre que São João mandou São João do Rio, São João acordou Vamos ser compadre que São João mandou Aí, né, São João! Pega a menina! Pega a menina! Pega a menina! Pega o Brasil! Até o próximo programa!